Música Sei que cê sabe de tudo, mas hoje cê vai aprender Novinha que causa tumulto, se solta com tudo e começa a mexer Vem no hit do verão, vem que hoje eu vou te ensinar Esse é o Pararatum Tum, vai emece seu bumbum e depois joga ele pro pararatum Desce o novinha e mexe em seu bumbum Pararatum Tum, pararatum Tum, desce novinha e mexe em seu bumbum Bum, 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 desce novinha é mais chance Bum, 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 desce novinha é mais chance Vem de ruivo, é o fim do meu amor Sou o terror dos modinhas Vem no hit do verão, vem que hoje eu vou te ensinar Esse é o pararatum, tum, vai e mexe seu bumbum e depois joga ele pro ar Pararatum, tum, pararatum, tum, desce novinha é mexendo Se bumbum, pararatum, pararatum, tum, tum, desce novinha é mexendo Se bumbum, pararatum, pararatum, tum, tum, desce novinha é mexendo Se bumbum, pararatum, pararatum, tum, desce novinha é mexendo Se bumbum, bum, 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 desce novinha é mexendo Se bumbum, bum, 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 desce novinha é mexendo Pararatum, 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 bum, desce novinha é mexendo 19 emigência 19 emigência 19 emigência 20 emigência